Marília Mendonça no Acústico 99 Eita coisa boa, meu Deus Que maravilha, hein Tô feliz demais Que bom, a felicidade é nossa Tô feliz porque Eu tava contando ali pro pessoal ali atrás Meu produtor não é de Goiânia Eu tava contando pra ele Cara, eu vivi a minha vida inteira Escutando 99,5 E tá presente num evento maravilhoso Nos 20 anos da rádio Que maravilha Pra mim é uma honra, tá bom? Você nasceu junto com a 99,5 Tá completando 20 anos Pois é, gente Eu tenho 20 aninhos também Nasci junto Eu ouço nas suas entrevistas Em programas de rádio e televisão Que na hora de compor A sua maior inspiração É o chifre É verdade mesmo ou é? Mas é verdade Eu comecei a namorar muito cedo, né O pessoal fica rindo Quando eu falo que eu levei Meu primeiro chifre com 12 anos de idade Mas é verdade, né É verdade, gente Eu fui inventar de namorar Arrumei um namoradinho mais velho Não podia fazer nada Você tá falando nisso Eu me lembrei de uma coisa Você fez uma música com 12 anos E o refrão da música diz assim, ó Vai, senta aqui do meu lado Me deixa te olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale o que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale no mundo de nós Eu quero ouvir sua voz Essa música O nome dela é Minha Herança Minha Herança Gravada por João Neto e Frederico Com 12 anos Com 12 anos de idade E o refrão desse Como é que é isso? Uma garotinha com 12 anos Buscar uma inspiração Pra fazer uma música Com essa letra tão apaixonada Imagina, levar um chifre com 12 anos Eu não tinha estrutura Pra aguentar isso, não Com vocês No Acústico 99 Marília Mendonça ao vivo Olha só Tem uma pergunta pra vocês Tomando água, gente? Não dá certo não, né? Marília Mendonça tomando água Não combina, gente Parece que Tem um negócio errado Alguma coisa que dá Eu tenho uma pergunta pra vocês Tô vendo muitos casais aqui Acho que essa pergunta aqui Vai dar errado Mas tá bom Eu quero saber se tem corno por aqui Corno e corna, tem? Já levou chifre por aí? Eu costumo dizer Na verdade Ser traído Tem muita gente que tem vergonha De dizer que foi traído Mas ser traído Nunca foi uma vergonha É vergonha pra outra pessoa É falta de caráter Da outra pessoa Então você não precisa ter vergonha De dizer que foi traído Agora tem uma coisa Que isso sim é vergonha E isso sim é problema É ser traído E continuar com o infiel Ai, meu Deus É acústico 99 Isso não é uma disputa Que? Eu não quero te procurar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz E achando que ganhou Não perde nada Com certeza ele vai atrás Mas com o outro E cansa Tá sem casa, sem rumo E você é o meu corpo E agora você é o meu corpo E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada Estou te ouvindo Pus as balas lá fora E ele ainda sai o chorão Essa competição por amor Só se viu quando eu machucar Cada sua mão Você agora Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? Canta acústico 99 Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Quem trai uma vez vai trair sempre O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as balas lá fora E ele ainda sai o chorão Essa competição por amor Só se viu quando eu machucar A nossa mão você adorou De onde eu vou Me faça esse favor E aí Infiel Eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí E aí E aí E aí E aí Agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí E aí E aí Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí E aí Fiel Tô sendo agarrada no palco Meu Deus